Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos continuar nossa jornada em explorar a história dos chefes de Black Myth Ruko. Hoje vamos nos aventurar na história dos principais chefes do game, no capítulo 5. Mas, antes de começarmos, peço que vocês deem like no vídeo e se inscrevam e ativem o sino para serem notificados sobre novos vídeos aqui no canal. Também peço que, se possível, se tornem membros do canal para ajudar a gente a continuar produzindo mais conteúdos como esse. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Como nos outros capítulos, vamos começar pelo último chefe, já que é a partir dele que toda a trama do capítulo e sua história está ligada direta ou indiretamente com os outros personagens. Muitos anos antes da jornada para o oeste, numa terra distante, existia um grupo de entidades que se chamavam de Yaksha. Esses Yakshas entraram em rebelião contra a corte celestial. E, depois de uma longa e sangrenta batalha, o rei desses Yakshas acabou se rendendo e pediu apenas uma única condição. Que o seu povo ainda se mantivesse vivo. O imperador de Jade, então, recedeu esse desejo, afirmando que somente um de sua espécie iria se manter vivo. O filho bebê do rei. Porém, a energia espiritual do jovem foi trancada no rio da maternidade. E, assim, todos os Yakshas foram extintos. Muitos anos depois, antes de toda a jornada para o oeste, São Wukong e o rei touro-demônio lutaram juntos em uma rebelião contra a corte celestial. Ambos lutaram para terem suas liberdades sem o controlho da corte e as enforças dos deuses que queriam ditar suas liberdades. Porém, tanto o Wukong quanto o touro foram derrotados pelas forças celestiais. O Wukong foi selado por um Buda por 500 anos dentro de uma montanha e o rei touro foi forçado a ser o guardião das montanhas flamejantes. Um anjo completamente desolado e destruído. Lá, ele foi forçado a casar com o Raksashi, uma deidade que ficou encarregada pelos deuses de ficar com um enorme leque de ferro. Esse leque era capaz de controlar as chamas que queimavam por todas as montanhas flamejantes. Os deuses também, secretamente, forçaram o Raksashi a beber das águas do rio da maternidade. Assim, ela iria ficar grávida do filho do antigo rei dos Yakshas. Assim, o imperador de Jade finalmente iria cumprir sua promessa a seu velho inimigo. O rei touro também nessa época, com um enorme desgosto no peito por ter perdido a ebrião, ter perdido seu amigo Wukong, ter sido forçado a se casar e a ter um filho que não era seu, entra em uma enorme depressão. Mas, nessa época, ele encontra uma raposa Yaowai, chamada de Dama Raposa. Então, apaixonadamente, ele a torna sua concubina. E com ela, ele tem uma filha chamada de Ping Ping. E lá, eles vivem. O jovem Yaksha cresce e se torna um menino vermelho. O menino vermelho, apesar de querer ser amado pelo rei touro, sempre era rejeitado por ele não ser seu filho. Então, o jovem começou a ter vários sentimentos de rebeldia, sempre pregando peças e machucando diversos yaowais que viviam nas montanhas flamejantes. Ele sempre era cobrado por sua mãe, Raksashi, a única que realmente a amava incondicionalmente. Durante os eventos da Jornada para o Oeste, Wukong-Tang, em conjunto com seus outros companheiros, estavam passando pela montanha flamejante. Porém, o caminho deles estava fechado, devido a enormes chamas que fechavam seu destino. Vendo isso, Wukong disse para eles atravessarem a região. Eles deveriam ter que visitar o rei touro e sua mulher, para que eles abrissem caminho. O menino vermelho, vendo toda essa situação e vendo que eles estavam trabalhando para a corte celestial, a mesma corte que extinguiu sua espécie, convenceu a sua mãe a não emprestar o leque sagrado. O garoto vermelho, então, descobriu que a carne de Tung San Zang poderia aumentar a imortalidade, então ele acaba apitando um monge. Wukong e seus companheiros passaram a perseguir o menino vermelho por todas as montanhas flamejantes, até que, finalmente, eles derrotaram o menino com o auxílio das entidades da corte. Inclusive, ele é imobilizado pela Butzava Guan Yin. Na batalha também de Zubaiji, afirma que ele acabou matando uma yaowai raposa, a concumbina do rei touro. Isso faz com que o rei fique em fúrias. Ele, com toda a sua força, ataca, mas ele não é o suficiente para vencer o exército celestial e acaba sendo decapitado. Por ser tratado de um imortal, ele eventualmente retorna à vinda. Durante Black Mith Wukong, depois que seu Wukong completa sua jornada, a corte celestial envia todo o seu exército para enfrentar o macaco. E um desses indivíduos é o próprio rei touro. Com um sentimento de dor e tristeza, o rei touro segura seu antigo amigo em seus braços, até que seu Wukong acaba falecendo. Por ter sido firme em lutar contra seu antigo amigo, o rei touro acaba ganhando um dos fragmentos da essência de Wukong. Muitos anos se passam e o mito de um predestinado que iria retornar e iria trazer de volta seu Wukong se espalha por todo o mundo. Um rei touro, a saber disso, guarda o fragmento da essência de Wukong dentro do seu estômago, jurando que nunca iria usar seus poderes e secretamente guardando esse fragmento para o predestinado. O menino vermelho, escutando essas notícias, suplica para que seu pai desse esse fragmento para ele, para que ele executasse sua vingança contra o espectro do macaco que o derrotou muitos anos atrás. O rei touro sempre se negou a passar um fragmento de Wukong, e o menino sempre o vendo como um velho fraco. Porém, com uma fúria e ódio no olhar, o menino vermelho afirma que um dia ele irá se vingar de todos aqueles que rejeitaram e que ele será o restaurador de toda a sua espécie que um dia foi destruída pelos deuses. Algum tempo depois, o predestinado chega à montanha e o menino acaba se ainda poçando do fragmento e ao consumir, ele se torna o rei Yaksha, um espectro que representa todos aqueles que foram destruídos muitos anos atrás. O menino vermelho afirma que um dia ele irá se vingar de todos aqueles que rejeitaram Como eu disse no capitão anterior, Erlan Cheng, depois de ter derrotado Wukong e planejado secretamente testar o sucessor como alguém digno de restaurar Wukong, enviou seu grupo de cinco discípulos para lutar contra o predestinado e ver suas capacidades em sua jornada. Um desses discípulos era o adepto do machado claro. O adepto se infiltrou nas forças do exército do rei touro, se tornando um dos seus soldados e rapidamente ele ascendeu nos ranques se tornando um capitão do exército. Em seguida, ele tornou-se um dos vanguardas e protetores do rei. Pouco antes dos eventos de Black Myth, o menino vermelho se rebelou contra o rei, usando vários de seus seguidores e atacando os yalwais que serviam o rei nas montanhas flamejantes. O menino vermelho liberou suas carroças dos cinco elementos. Essas carroças devastaram tudo e todos em seu caminho. E antes do predestinado chegar ao adepto do machado claro, ele estava lutando contra essas carroças demoníacas. O garoto vermelho tinha inúmeros poderes, mas um dos seus poderes era uma chama mágica chamada de fogo de Samahadi. O fogo de Samahadi é uma chama que não pode ser apagada de nenhuma maneira, nem pelo vento, água ou por qualquer outra coisa. Durante sua celebração de cem anos, pouco tempo depois dele ter dominado a habilidade do fogo de Samahadi, o rei decidiu fazer um banquete no aniversário. Durante o aniversário, o garoto vermelho pediu aos seus servos para trazer cinco carroças gigantes durante o banquete. Cada uma dessas carroças representavam cinco elementos, ouro, madeira, água, fogo e terra. Imediatamente, o garoto recitou um encantamento e de sua boca ele cuspiu o fogo de Samahadi. Em cada uma dessas carroças. Imediatamente, essas carroças ganharam vida e começaram a se mover. Esse foi um dos poucos momentos que o rei teve um verdadeiro orgulho de seu filho. Então, ele ordenou que cinco carroças de guerra fossem construídas e o menino trouxe essas carroças à vida. Naquele momento em diante, as carroças viraram companheiras do garoto e se tornaram poderosos guais na montanha flamejante. Mais sete das carroças seriam usadas durante a rebelião do garoto contra o rei touro. O pai das pedras foi um dos deuses guardiões da colina do vento amarelo. E ele, em conjunto da mãe das pedras, protegia os espíritos na região. Para mais informações sobre eles, você pode dar uma olhada na parte dos chefes do capítulo 2 de Wukum. Em determinado momento, uma garota de roupas esfarrapadas acabou tropeçando na colina. Cheio de machucados e feridas, ela procurou abrigo em uma das cavernas que pertenciam ao Yawai de pedra. Imediatamente, o pai das pedras foi informado de uma humana que invadiu uma caverna na colina. Porém, quando ele se deparou com a menina, ele viu as condições precárias que ela estava. Então, ele a deixou passar a noite para se recuperar. No outro dia, o pai das pedras foi visitar a garota e viu que ela estava cozinhando uma maravilhosa refeição. E o cheiro e o gosto fizeram permitir que ela morasse ali. E desde então, dia após dia, ele ia atrás dos ingredientes e ela cozinhava para ambos. E assim, eles viveram por dois anos. Um dia, enquanto ela lavava sua roupa no rio, ela viu um cortador de madeiras da sua vida. Com diversos sentimentos de ter encontrado alguém que ela conhecia, ela voltou à caverna para dar a notícia ao pai das pedras, revelando todo o seu passado. Ela dizia que fugiu de pais abusivos, que planejavam casar ela em um casamento forçado em troca de riquezas e dóticas. A garota vivia um constante medo de ser capturada e levada para sua casa opressora. E como esperado, no dia seguinte, um grupo de aldeões chegaram à Corina. E ali, uma enorme briga entre a família da menina e o pai da pedra começou. O pai das pedras então decidiu proteger a entrada da caverna e os aldeões ameaçaram chamar o mestre itaioísta para liberar a menina. Com medo de que sua presença iria trazer mais confusão para os espíritos da pedra, a garota decidiu fugir por entre as colinas no meio da noite. Infelizmente, ela acabou escorregando e na sua queda ela faleceu. No dia seguinte, os iálguais de pedra encontraram seu corpo. Ao escutar sobre a Dama e a Akisashi e sua reputação de poder reviver pessoas e sua natureza de compaixão, o pai das pedras decidiu embarcar em uma jornada até as montanhas flamejantes para reviver a garota. Lá, ele suplicou para que Rakisashi usasse seus poderes para reviver a menina. Rakisashi, ao examinar a garota, disse que não havia mais volta e que se ela a revivesse, ela não seria mais do que uma casca vazia. O pai das pedras então, não querendo desistir, ficou esperando no caminho das montanhas flamejantes o dia que Rakisashi, enfim, ajudaria ele. Desde então, ele guarda o corpo da menina em suas mãos, corpo esse que agora vê-se tornado em apenas ossos. Antigamente havia dois criminosos vagando pela cidade. Os dois passavam as noites sempre no mesmo lugar nas muralhas da cidade, formando assim uma amizade entre os dois. Sem apegos ou preocupações, eles já agiram de forma imprudente e sem instruções. Certa vez, durante o roubo de um jovem mestre rico, eles o mataram acidentalmente, levando a condenação conjunta à morte por decapitação dos dois e a execução foi marcada para o outono. Enquanto estavam presos, um criminoso disse ao outro, tivemos uma vida despreocupada e se tivermos de morrer, que assim seja, é uma pena que não podemos mais nos divertir junto. O outro criminoso respondeu, Se você deseja continuar nossa diversão junto, não é impossível. Eu sou descendente da clã, das cabeças abatidas e possuo alguns truques. Ele então sussurrou um conjunto de habilidades e magias no ouvido de seu companheiro. No outono, os dois foram decapitados em praça pública. Quando o carrasco boiou o vinho e brandiu a lâmina, suas cabeças caíram no chão. Mas de repente, voaram no ar para o espanto e aplauso dos espectadores. Depois, as duas cabeças voaram para as montanhas flamejantes e se tornaram iáuguais. Um se chamava Rápido como fogo e o outro Rápido como vento. O guardião das montanhas flamejantes foi um dos responsáveis por mimar o menino vermelho. No entanto, o menino vermelho nem sempre gostou de ser mimado, pois ele considerava que o guardião era apenas um estrangeiro que queria fazer seus gostos para poder ganhar poder nas montanhas flamejantes. Um dia, o menino vermelho exigiu que fosse feito um vanguarda para ele, feito de basalto, um vanguarda assimilado da pedra da região da colina do vento amarelo. O rei touro e a damaraksashi não gostaram da ideia, mas o guardião concordou imediatamente em moldar a criatura. Assim, ele criou vários guaios de pedra e no meio deles um gigante guai rochoso, o mais formidável de todos, que geralmente ficava adormecido no rio de fogo. Mas quando convocada pelo seu mestre ou quando um inimigo aparecia, ele demonstrava toda a sua fúria. Era uma vez três fantasmas que compartilhavam um único corpo. Eles se aspiravam em era o título de divindade da montanha. E assim, colheram uma divindade cega da montanha do Monte Rao para ocupar seu lugar. Embora o deus da montanha fosse cego, sua audição era excepcionalmente aguçada. Ele era altamente habilidoso na arte de fumaça e de fogo, capaz de liberar a fumaça para ocultar seus movimentos. Sempre que os três fantasmas vinham provocá-lo, ele imediatamente desaparecia e se escondia. Certa vez, os três fantasmas combinaram seus poderes para emitir um relâmpago arrebatador que forçou a divindade da montanha a sair do esconderijo. A divindade da montanha gritou, agitando seus incensos descontroladamente. Os três fantasmas, por serem desajeitados, não conseguiram se esquivar e foram atingidos. Veio que suas roupas pegarem fogo, os três fantasmas se esqueceram da divindade da montanha e começaram a ocupar uns aos outros. Quanto eles brigavam, uma explosão de risadas ecoou no penhasco. O menino de pele vermelha e cabelos brancos estava sentado ali, observando como se estivesse assistindo a um show. Envergonhados e irritados, os três fantasmas e a divindade da montanha deixaram temporariamente de lado suas diferenças e atacaram o menino. O menino, achando aquilo divertido, impõe uma lança fiada e lutou contra eles. Inesperadamente, a fumaça da divindade da montanha escondeu perfeitamente os corpos desajeitados dos três fantasmas, enquanto os relâmpagos dos fantasmas proporcionaram oportunidades para a divindade da montanha atacar. Junto, eles conseguiram lutar contra o menino por vários rounds. Só quando o menino usou o fogo de Samahari é que eles caíram no chão e perceberam que era o menino vermelho. Então, o menino vermelho disse-lhes, de agora em diante, esses 600 quilômetros de montanha são meus. Vocês me seguirão e se tornarão meus capitães. A partir de então, os três fantasmas receberam um novo nome. Névoa Nublada e o divindade cega da montanha foi chamado de Nuvem Nebulosa. Eles continuaram a servir o garoto vermelho como uma equipe, mas sua profunda animosidade permaneceu sem solução, levando a brigas frequentes que persistiram até hoje. Durante a época em que o Wukong-se voltou contra a corte celestial, antes da jornada para o oeste, o guardião era apenas um jovem ajudante que era responsável por cuidar dos fornos celestiais dentro do palácio de Tushita. Ele também tinha a ajuda de uma superior, a que era Rakzashi. Quando o Wukong foi capturado pela primeira vez, ele foi jogado no forno dos oito trigramas com a intenção de separar o Wukong do elixir da imortalidade que foi consumido por ele. Porém, esse plano não deu certo. Ao invés do forno queimar o Wukong, ele acabou ganhando inúmeros outros poderes e habilidades. Imediatamente, o Wukong pulou bruscamente para a forna do forno e quando ele pulou, diversas pedras flamejantes caíram do forno e não pararam em algumas montanhas do mundo mortal. Essas montanhas se tornaram as montanhas montanhas enormes que nunca paravam de queimar. Devido a sua negligência de não proteger e monitorar os fornos direitos, o jovem foi condenado a ser guardião das inóspitas montanhas flamejantes. Durante os eventos da jornada para o oeste, Wukong rende o Raksashi e acaba pegando dela um leque falso. Ao usar o leque, ele acaba atacando ainda mais fogo nas montanhas. Wukong e seu grupo ficaram confusos sobre o que estava acontecendo e então, o guardião apareceu para tentar controlar a situação já que os focos haviam aumentado. Ele explicou para o grupo tudo o que aconteceu com o rei toro e sua família e disse que na verdade o toro estava agora junto com sua concubina, a princesa Raposa e que ele havia abandonado o Raksashi. Depois de alguns eventos, a corte celestial foi enviada para derrotar o rei toro. Mas, antes de chegar até a corte celestial, eles tiveram que enfrentar as tropas da princesa Raposa. Durante essa batalha, o guardião ajudou o Jubaide a enfrentar a princesa e é por isso que ele menciona que um dia ele os ajudou quando nós lutamos contra ele. Durante os eventos de Black Myth, o guardião acabou se tornando o tutor do garoto vermelho e secretamente ele tinha um desejo amoroso por Raksashi. O peixe Yin Yang foi um peixe místico que vivia no mar do sul. Ele tinha cerca de seis metros de comprimento e sua coluna dorsal parecia uma longa lâmina que mudava de cor conforme ele desejava, sendo tanto para o preto como para o branco. Por isso, seu nome ficou como peixe Yin Yang em homenagem às cores que ele transformava. O peixe conseguia voar nos céus, criando ondas de ventos massivas e ondas do tamanho de montanha. O peixe Yin Yang era um mau agoro para aqueles que o viam, já que toda vez que o peixe aparecia em alguma aldeia, alguma praga ou doença aparecia em seu lugar também. Em algum momento, o peixe foi capturado pelo guardião que usa seu poder em suas batalhas. Um dia, um ministro chamado Jisoo, insatisfeito com a companhia de sua mulher, decidiu ir à procura de uma concubina. E ao procurar, ele encontrou uma mulher bem esquentada, porém com uma enorme beleza. Ela tinha um temperamento muito difícil, sempre tentando mandar em Zu e não mostrando nenhum respeito à sua mulher. Mesmo assim, Zu ainda mimava a mulher de todas as maneiras. Certo dia, Zu estava fazendo uma viagem pela capital com sua família. Com medo de ser roubada, se fosse em uma carruagem, ele decidiu pegar um enorme barco para transportar suas mercadorias, famílias e servos. No meio do caminho, ele escutou várias comoções vindo de brigas no barco. Ao investigar, ele percebeu que o Yaobuai invadiu o navio para roubar suas mercadorias no meio da noite. Ele vestia trajes esfarrapadas. No seu braço direito, ele carregava um enorme pote que ele usava como escudo. Mas sua mão direita, ele carregava um chicote de ferro. Zu e sua mulher e os servos tremeram de medo ao ver o Yaobuai. Mas a concubina lhe demonstrou um pingo de medo e ainda xingou e desrespeitou o Yaobuai. O Yaobuai, percebendo o que estava acontecendo, então disse, mesmo na forma humana, você é tão arrogante. Com certeza, você é uma de nós, uma Yaksha. A concubina, então, caiu na risada e revelou sua verdadeira forma. Zu, então, percebeu que ela trouxe uma Yaobuai para sua casa. Os dois ameaçaram destruir Zu e sua família. Porém, foi nesse momento que Raksashi apareceu e salvou todos do barco. E com um leque mágico, ela mandou os Yaobuai para longe nos abrigando na montanha flamejante para servirem com os servos dela. Quando o menino vermelho descobriu suas origens e a origem de seu povo, ele foi tomado por uma ira e uma sede e vingança insaciável. Por isso, ele reclamou diversas vezes que o rei touro enfrentasse a corte celestial pelo que fizeram com seu povo. Mesmo assim, o rei touro não atendia seus desejos ou demandas. Se sentindo desprezado, o menino decidiu atacar o rei. Uma longa batalha se iniciou culminando com a vitória do rei. Vendo que o menino precisava se acalmar, ele convocou a fera Bsui do ouro dourado um Yaobuai gigante extremamente forte e prendeu o garoto em uma caverna e colocou a fera para guardar o menino. Diversas vezes ele tentou fugir, mas a fera sempre conseguia deter ele devido a seus enormes poderes. E é isso pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje sobre os principais chefes do quinto capítulo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram peço que deem like para ajudar o canal e se inscrevam e ativem o sino para serem notificados sobre novos conteúdos no canal. Também se puderem se tarem membros do canal para ajudar a gente a continuar produzindo mais vídeos como esse. Muito obrigado a todos e até a próxima.